e o assente o produto grande vitor assente o voto eu vi atenção vieto assente o e está o golo para o real madrid eu fui de uma ponta a outra a marco assente o para fazer o empate no início da segunda parte de som de bola que eu tenho facilidade quase que era parado aqui mas o filho mal não para hoje o jogo a jogada e a partir do momento que acelerou com bola viu-se que o vieto não ia conseguir pará-lo e ter que fazer falta que o momento em que eu acho que tenta ter a bola para dentro e mete e o vieto faz o carrinho